Olá, meus alunos. Tudo bom com vocês? Vamos fazer aqui mais uma videoaula. A gente vai discutir aqui agora um pouco os assírios, uma civilização guerreira que viveu também naquele contexto que a gente tem visto nas últimas aulas da Mesopotâmia. E aí a gente vai começar compartilhando uma tela mostrando aqui os assírios e uma arte que eles desenvolveram muito bem, que foi a arte da guerra. A gente vai ver que a biga, como nós conhecemos, é atrelada a cavalos de combate, é uma inovação dos assírios. Também coloquei aqui em uma outra imagem os guerreiros assírios, como eles foram também conhecidos no mundo antigo e tanto colocaram medo em outros portos. Comecemos com o mapa. Sempre o mapinha é importante para que nós possamos nos localizar geograficamente. Já vimos aqui que entre o rio Tigre e o rio Eufrates, nós temos a região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Os assírios viviam na parte mais setentrional, mais ao norte, e bem ali numa região que não era muito fértil, mas ainda bem ligada aqui ao rio Tigre. Bom, aqui a gente vê o rio Tigre e a Síria com as suas cidades principais, Assur, Nínive, entre outras. Ele também pegava parte do rio Eufrates. Então, essa parte que a gente vê aqui numa cor um tanto, um quanto mais, um bege, era a posição, a localização mais originária da civilização assíria. Eles não tinham lá um solo muito fértil, então eles vão ter que levar a vida de outro modo, que não vai ser simplesmente a agricultura. Os assírios eram povos semitas, ou seja, tinham a mesma origem que os judeus. Viviam no norte da Mesopotâmia, como já vimos aqui, na região do rio Tigre e do Eufrates. Sobretudo o Tigre, das principais cidades assírias, estavam localizadas às margens do rio Tigre. O Império Assírio foi formado após a queda do Império Acadiano. Ficaram conhecidos por integrar em uma sociedade guerreira, cruel e implacável. Era comum que os assírios, na guerra com povos inimigos, eles arrancassem os dedos dos inimigos, às vezes a mão, por vezes a orelha dos inimigos, claro, que era uma forma intimidatória. Intimidando os seus inimigos, eles entendiam que seria uma forma de conseguir governar com mais eficiência. Sua tecnologia militar foi destacada pelo uso do ferro. Eles inovam na região pelo cobre e o estanho. A gente já viu em outras aulas que o ferro, propriamente dito, não o cobre, também é um metal, mas o ferro demorou a chegar no Egito. No auge do poder, controlavam Chipre, o Egito, a Mesopotâmia, e a região hoje ocupada pelo Estado de Israel, toda Israel, e também a Fenícia, que a gente vai ver daqui a pouco, na época mais áurea da civilização assíria. Evidências arqueológicas apontam que os assírios surgiram no final do terceiro milênio, mas vão ganhar mais destaque no segundo milênio antes de Cristo. Além da habilidade bélica, que a gente já está aqui frisando, ficarão também conhecidos pela sua arquitetura, integrada por edifícios imponentes. E isso também vai influenciar os próprios babilônios, porque aqueles povos ali, do Oriente Próximo, eles, obviamente, interagiam, se relacionavam entre si, e isso também vai gerar influência na própria organização militar, social, nas tecnologias e etc. Assur, Nínive e Nimrud são algumas das principais cidades do Império Assírio. Aí eu coloquei aqui, para a gente poder trabalhar com a iconografia, a história gosta muito de trabalhar com a iconografia, com as imagens, um carro de guerra assírio. A gente viu que os sumérios, por exemplo, eles já conheciam esse carro de combate, que nós chamamos de biga, já conheciam a biga. Só que a biga suméria era puxada por burros. Os assírios inovaram, colocaram-nas puxadas por cavalos, era uma biga, e nela, como a gente vê aqui na imagem, continha três soldados. Isso era uma arma intimidatória eficaz dos assírios na guerra. Quando eles chegavam numa batalha, num combate, com essa inovação, sobretudo nos primeiros momentos, obviamente, com esse carro de guerra, que além de ter, ser puxado por dois cavalos, tinha elementos de ferro, coisa que os sumérios não fizeram. Então, é um avanço tecnológico na arte militar. Bom, eles tratavam, travavam relações com os hititas, que são citados diversas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, os hititas, e também na Odisseia do poeta grego Homero, que atualmente vivem na Turquia. Isso já no século XIX. quando nós já temos alguns registros mais consistentes sobre os assírios. A atividade comercial também foi intensificada nessa época, quando adotam o sistema babilônico de transações, então, faziam aqueles escampos, ainda não tínhamos a moeda, citamos isso mais uma vez, mas é importante ressaltar. E também atuaram ali com os amoritas. Então, eles são um povo que se relacionavam com muitos outros povos. Como também faziam, a gente vai ver mais adiante, os judeus. O povo, melhor, hebreu, também vivia naquela região. A conquista da Babilônia viria por volta de 729 a.C. Eles também venceram os babilônios sobre o reinado do assim chamado Teglate Falazar III. É um trava-línguas aí, Teglate Falazar III, que foi um imperador assírio, que reinou entre 746 e 727 a.C. Sob o comando desse rei, os assírios chegaram à porção média do Oriente, onde ficaram, onde foram conquistados o reino de Urarte, em Ararat. E também, nesse mesmo período, nesse mesmo momento histórico, eles vão chegar à sua maior expansão geográfica. Foi quando o Império Assírio foi mais bem sucedido em suas guerras, com suas táticas intimidatórias, que nós vimos aqui, arrancar o dedo dos inimigos, arrancar a mão. Claro que não de todos, tem uma lógica nisso. Se você arranca os dedos, as mãos dos seus inimigos como um todo, quem vai trabalhar para você? E os assírios, eles escravizavam frequentemente povos inimigos. Então, não vão fazer algo que vai ser contra a lógica da manutenção do próprio Império. Foi no reinado de Sargão Segundo, e depois, melhor ainda, com o Sardão Segundo, que a gente vai ver a conquista de Israel. Os assírios vão conquistar o reino do norte, o reino do norte de Israel. Tá bom? Aquela região que vai corresponder depois, claramente, ali, a Samaria. Aquela região da Samaria vai ser dominada pelos assírios. posteriormente, essa região mais ao sul vai ser tomada, Israel mais ao sul, vai ser tomada o reino de Judá por Nabucodonosor II, da Babilônia. Mas, aqui a gente vai se ater à expansão assíria, que toma a parte de Israel do reino do norte. Tá ok? Aquela região ali de Israel. Tá bom? Os reinos do norte. entre as marcas de sua conquista é uma deportação de 27 mil israelitas e a invasão também da Síria. Tá bom? Esse momento aí, o próprio termo Síria, também, ele acaba derivando dos assírios. Tá bom? Então, ele vai acabar absorvendo essa cultura. Então, claro que muitos dos israelenses, O povo de Israel foi levado como escravo para a Síria. O sucessor de Sargão II, Senaquerib, que foi a que vai viver, e vai governar ali de 705 a 681 a.C., foi responsável pela transferência da capital para Ními. Então, sai de Assur, que a gente vai ver aqui, é o nome de um deus importante para os assírios e vai para Ními. Além disso, acede também em Assur, como a gente acabou de ver aqui. esse rei ainda tentou conquistar também Judá. Ele ordenou o cerco à cidade, mas fracassou. Então, ali, nesse caso, que bom, pensemos assim, o povo de Israel ao sul acabou não ficando dominado pelos assírios. Seriam depois dominados pelos babilônios, como a gente já viu aqui. Bom, eu coloquei aqui um mapa, porque as fontes iconográficas, elas são sempre importantes e ricas para que nós possamos estudar história. Então, a gente vê aqui, né, a Assíria original, a gente vê lá, Assur, Ními e outras cidades, aqui mais num bege, no mapa à nossa esquerda, e depois a gente vai ver todo o império assírio, quando vai dominar ali, toda a região da Babilônia, vai dominar a região também dos Medos, que depois vão derrotar os próprios assírios, vão dominar a Palestina, vão dominar a Fenícia, vão dominar a Síria e também vão dominar o Egito. esse povo, com as suas táticas de guerra eficazes, embora extremamente violentas, dominou um vasto império lá no século sétimo antes de Cristo. Seguindo. Bom, os assírios também vão ter o governo de outros reis, mas que não vão ser assim tão reconhecidos na história, embora, por exemplo, eles vão chegar ao Rio Nilo, tomar parte do Egito, conquistar o Egito e acaba também influenciando o Egito. A gente sabe que o Egito era um celeiro do mundo antigo, então o domínio do Egito acabou fortalecendo ainda mais o império assírio. Bom, a religião assíria é uma religião de um povo semita, os judeus também eram semitas, não podemos esquecer disso, eles eram politeístas, os assírios eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tinham um conhecimento vasto de astronomia, isso é importante que nós saibamos, não era só um povo guerreiro, era também um povo que tinha admiração pela ciência, pelo conhecimento, na base da sua religião estava o deus sol representado por um soberano depositado e com uma vida farta. O próprio deus assur, também não é uma cidade, o deus ele é o nome de um deus e de uma cidade dos assírios e os assírios acreditavam que quando lutavam contra um povo inimigo e quando derrotavam o povo inimigo escravizavam o povo inimigo e por vezes até sacrificavam parte dos inimigos eles agradavam ao próprio deus assur era uma parte da cultura religiosa dos próprios assírios. Abaixo do deus sol estavam os servos representados como os comerciantes para o próprio deus sol e para o deus assur e outros deuses daquela vasta politeísta religião assíria. Bom, a economia economia é uma palavra que vem do grego oikos casa nomos ordem então a economia é organizar é arrumar a casa arrumar as coisas da casa no caso dos assírios a economia deles era uma economia essencialmente de guerra então eles faziam guerra com outros povos venciam outros povos e levavam para casa o seu botim que seria uma apropriação para muitos um roubo se apropria do outro dos bens do outro e do outro também como escravo e levam para casa como um botim de guerra uma apropriação de guerra os povos conquistados passavam a ser tratados como servos alguns também escravos ali escravidão também atuavam de maneira rudimentar uma agricultura e um comércio mas a principal fonte de aquisição de riqueza era pela guerra então quando esse império assírio chega numa condição de ser extremamente vasta e freia as suas próprias guerras ele acaba freando a sua própria economia também então era um paradoxo para os assírios eles acabavam dependendo da arte da guerra e por fim a arte assíria que era marcada por um realismo a gente está vendo aqui um povo muito prático então eles serão muito diferentes dos gregos que vão buscar uma arte pela arte um conhecimento pelo conhecimento muitas vezes os assírios não vão fazer um caráter mais prático a gente pode perceber na própria religião o deus príncipe um dos deuses principais é o deus assú eles querem servos escravos para o próprio rei então a gente vê aqui uma relação da cultura religiosa com os interesses práticos do próprio povo assírio e a arte demonstra a vocação bélica a gente viu aqui os carros de guerra as inovações dos assírios e também da caça as representações eram figuradas em baixo relevo não em alto relevo e também na cerâmica nos tapetes né porque eu falava dos tapetes persas algo dos persas também vem de uma influência de uma relação com os assírios esses povos se comunicavam se relacionavam entre si e também nas joias o primeiro povo nós já vimos aqui a usar ornamentação para embelezar a sua população os seus foram os egípcios então provavelmente esse tipo de influência veio da relação dos assírios que nós já vimos aqui tomaram o Egito vai vir do Egito e fazer parte do cotidiano também dos assírios na sua própria arte na sua arte de ornamentar o próprio povo utilizavam a escrita cuneiforme que nós já vimos aqui uma invenção dos sumérios mas como os sumérios os assírios também estão naquela região da Mesopotâmia então eles também vão absorver a escrita suméria claro que os assírios vão usá-la de maneira mais prática obviamente escritas em ladrilhos de argila e ainda em murais vão fazer murais belos murais dos assírios muito bom meus amados coloquei ali a fonte de onde eu tirei o conteúdo do nosso texto ressalvo que eu fiz algumas pequenas observações sobretudo em relação às datas porque não batia alguma coisa aqui ou acolá com outras fontes então é nossa pesquisa e a gente oferece uma aula dos assírios para vocês tá bom? na próxima semana faremos uma atividade com uma bateria de exercícios discutindo os povos da Mesopotâmia essencialmente aqueles que nós vimos aqui em nossas videoaulas tá bom? que são os assírios os sumérios e os babilônios vamos ficar por aqui e na semana que vem nos encontramos tá bom? mas continuem firmes estudando tá? tenham fé e tenham dedicação tá bom? o meu papel é dar oportunidade a vocês e vocês aproveitar as oportunidades e estudar tá bom? seguimos aqui e nos encontramos na próxima semana um grande abraço a todos paz e bem e tchau tchau até